O resto de toco e um pouco sozinho E um caco de vidro e a vida e o sol E a noite e a morte e um laço e anzol Pau e pedra e o fim do domínio Pau e pedra e o fim do domínio E um resto de toco e um pouco sozinho E um caco de vidro e a vida e o sol E a noite e a morte e um laço e anzol Pau e pedra e o fim do domínio Pau e pedra e o fim do domínio Pau e pedra e o fim do domínio E um caco de vidro e a vida e o sol E a noite e a morte e um laço e anzol Pau e pedra e o fim do domínio Pau e pedra 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 e ped E um caco de vidro, e a vida e o sol E a noite e a morte, e um laço e anzol Pau é pedra, e o fim do domínio